Oi meus amores, tudo bem com vocês? E a pessoa está cacheada Gente, é como está o meu cabelo Sem prancha E quase Duas semanas sem passar E nem, está nessas condições O cabelo está todo cacheado Pra vocês verem Olha pra isso Raiz inchada e cabelo andulado Então, esse aqui é o meu cabelo Tá? Não precisa nem pó Urgente, tá? Mas o vídeo de hoje não é de cabelo Eu vim só esclarecer algumas dúvidas Que algumas de mim me perguntaram Sobre a tag Confissões da Lilian Reis E teve uma partezinha Lá na tag Que a pergunta era Se eu queria ter filhos E eu falei algumas coisas lá E algumas de mim não entenderam E me perguntaram Pelo chat do Face Algumas comentaram Uma das minhas comentaram No canal, tá? E eu vim aqui responder pra vocês Por que é que Lilian não pode ter filho? Esclarecer Porque vocês já sabem Porque eu não posso ter filho Tá? Mas eu vim esclarecer Porque ficou assim Alguma dúvida No ar Gente, o meu filho O meu filho mais novo Tem sete anos E a gravedade dele Foi muito complicada O meu parto Foi meio complicado Eu não entrei da parte de parto Eu fiz uma cesariana E já começou errado Porque Desde quando eu cheguei Da maternidade Que eu avisei Que eu não podia ter normal E eles tentaram Induzir normal Né? E eu não deixei Não deixei me colocar no soro Pra que eu viesse a sentir dor Não deixei fazer exame de toque Também E quando Meu filho veio Nascer Quando eu entrei Passar em cirurgia Já foi 5 horas da tarde Pra fazer a cesariana E assim É Eu fiz a cesariana E tudo Meu filho nasceu perfeito E eu Depois de parto Eles me costuraram novamente E eu fui pro quarto Só que teve uma bendita De uma enfermeira Que as 3 horas da manhã Resolveu trocar o lençol Porque como o meu foi cesárea O lençol estava todo de sangue O lençol que veio junto comigo Né? Cês sabem Na maca e tudo Eles botam a gente lá Então o lençol veio todo de sangue E com aquele odo Aquele negócio tudo E ela se achou no direito De trocar o lençol Quando ela puxou o lençol Eu fui junto E nesse movimento que ela fez De puxar o lençol Me jogar pra um lado Me jogar no outro Cês sabem que quem faz cesariana Toma a raque A anestesia E a raque é dada na coluna E eu tomei 2 raques 2 não 3 raques na coluna Porque a anestesia Não pegava E assim Você não sente nada A cintura pra baixo E ela me virou pra um lado Me virou pro outro Pra tirar o lençol E colocar o outro Nesse movimento que ela fez Meu ponto rompeu E eu passei a noite Tudo Não percebi que eu estava Com esse ponto rompido Nem nada Me esvaiando em sangue A noite toda Quando foi de manhã Que chegou o estagiário Pra dar banho Nas pacientes Um estagiário Que no meu caso Foi o homem Que veio O enfermeiro Que veio me pegar Me levar pro banho Pra dar banho Quando ele tirou O curativo Eu fiquei em pé Que ele viu o sangue Jorrando E ele tirou O curativo Ele viu Que estava saindo O sangue Pela A cirurgia Pelo ponto Que tinha rompido Aí eu voltei novamente Passar de pré-parto Você sabe Que sai de pré-parto É onde a grávida fica Pra ter seu neném Eu voltei Passar de pré-parto E começou a agonia De ligarem Fui mó Pra pedir o sangue Não tinha sangue Ó Negativo Não é mó Tá E quando eu vim voltar Pra sala De cirurgia Novamente Já foi 5 horas da tarde Foi que o sangue Chegou Pra fazer a transfusão Fui direitinho E voltar a ser operada Tá Aí Tudo bem Me operaram novamente E eu voltei Passar de cirurgia No dia que eu tive a alta Que eu pedi Pra assinar Um termo de responsabilidade Pra sair da maternidade Porque minha pressão Não abaixava Eu não aguentava mais De ficar na maternidade No dia da minha alta A psicóloga Veio e me avisou O seguinte fato Você foi ligada Você foi ligação De trompas Algumas meninas Não entenderam Porque eu falei Que eu fiz a ligação Sem minha permissão Por quê? Porque me ligaram Sem minha permissão Não pediram permissão Nem ao meu ex-marido O pai do meu filho E nem a minha mãe Estavam os dois Na maternidade Na hora da cirurgia Então Não pediu permissão Nem a mim Nem a ele E nem a ela Tá E quando a regi Eu descobri Que fiz essa cirurgia No dia da minha alta Que a psicóloga falou Me chamou Na sala dela E falou Que fizeram A ligação De trompas Eu até indaguei Ainda fiz assim Por que você não Lancar logo o meu útero? Já que me prejudicaram tanto Aí vinha com a história Que eu não podia ter filho Mas porque Meu útero não ia resistir Que minha gravidez Sempre ia ser de risco E eu avisei A psicóloga Mas a minha gravidez É de risco Sempre foi de risco Desde a minha primeira filha Que eu tive Escolamento de placenta E minha filha acabou falecendo Depois de uma semana Né? Eu tive minha filha Com oito meses Desde Cailane Que foi interrompida Que o médico teve medo De Acontecer a mesma coisa Aconteceu com a primeira Que eu tenho Complicação na gravidez Toda mulher tem um probleminha Na gravidez Né? E eles fizeram isso A maternidade foi aqui De Salvador A maternidade tem aqui Em Cajazeiras, tá? Que algumas pessoas Chamam de matador Da maternidade Né? Eu tô normalizada, gente É porque assim Eu já me conformei Tá? Em relação a isso É... Que até Minha antiga médica Falou A mesma coisa Já pensou se você Casa de novo E... Como é que você Vai ter filho agora? Né? E assim Quando eu falei Também Que... Minha cirurgia Foi sem permissão Foi por causa disso Porque eles me ligaram Na... Como eu vou ter Passado a cirurgia Novamente Pra refazer os pontos A médica aproveitou E me ligou Com a desculpa Que meu útero Não suportava mais Outra gravidez É... Eu passei Passou um tempo Eu passei pela médica Com outra médica E fiz meus exames E a médica falou Que estava tudo ok Que eu podia muito bem Engravidar novamente Mas infelizmente Eles... Né? Fizeram isso comigo Pra eu engravidar novamente Eu tenho que fazer Outra cirurgia Pra reverter Essa Que eles fizeram Esperar o resgado Esperar o tempo Pra engravidar de novo Pra tentar Engravidar de novo E novamente O cesariano Então assim É muito complicado Você fazer uma cirurgia Pra depois Outra cirurgia É complicadíssimo E... Teve uma menina Que me perguntou Ah! Você está namorando agora A pessoa Se você Já me assinou Se você Casa Com essa pessoa Que você está E... E agora? Vai fazer o que? Ele já está Ciente disso Tá? E a gente Conversa muito Né? Ele sobre isso E... Tá tudo bem Tá tudo legal Eu tenho meus dois filhos E ele citou No amor Fazer o que? Né? Eu acho que Minha saúde É mais Prioridade Do que Tentar Fazer Essa cirurgia Para depois Ter complicações Então Não é melhor Nem mexer Apesar que eu pensei Até no caso De refazer novamente Essa coisa Mas eu desisti Então é isso meninas Espero que vocês tenham entendido Por que foi Que eu falei Que A minha Cirurgia De ligação De trompas Foi Não foi Com minha permissão Tá? Foi uma coisa Que o hospital Quis fazer Sem minha permissão É... Eu acho isso Muito estranho Muito... Como é que Vou dizer assim Um desrespeito Que fizeram comigo Porque eu conheço Tantas pessoas Que querem fazer Essa cirurgia Para não ter filho E não conseguem E fizeram Comigo Sem a minha permissão Né? Eu fiquei irada No dia Mas eu falei tanto Para a psicóloga Mas você sabe Como é psicólogo Né? Então eu deixei Para lá E tudo Mas Fazer o que? Então até isso Até o próximo vídeo Qualquer coisa Ele tá aqui Um beijo em cheiro Fica com Deus Vai, vai